Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e galera, Mario Kart, no lançamento do Mario Kart fez aumentar em 666% as vendas do Wii U E eles confirmaram que 82% de todas as vendas do Mario Kart, 82%, foram do bundle do Mario Kart novo, ou seja, é o famoso System Seller que a gente fala A quantidade de pessoas, isso no Reino Unido, mas é um parâmetro para o mundo inteiro As pessoas que estavam esperando lançar o Mario Kart, ou então estão esperando lançar os mesmos para comprar o Wii U, são muito grandes Ou seja, o jogo vem de videogame, é mais ou menos no esquema, esses exclusivos, a Nintendo aqui tem mais disso A Nintendo aqui tem mais assistencial, ela tem Mario Kart, ela tem o Mario normal, ela tem Super Smash, ela tem Zelda, ela tem Metroid E cada uma dessas tem a possibilidade de fazer as vendas do Wii U subirem muito, e foi exatamente o que aconteceu Mesmo assim, mesmo vendendo tanto, o Mario Kart não chegou a ser o primeiro jogo mais vendido da semana Lá, bom, vocês podem imaginar, foi o Watch Dogs, mas faz todo sentido, o Watch Dogs está sendo lançado em 5 plataformas diferentes A das antigas gerações, a das novas, e para o PC Então, o Mario Kart só foi lançado no Wii U E a gente sabe que a base do Wii U é tipo 6 milhões de unidades, mais ou menos Então realmente não teria como competir com o Watch Dogs Mas ficou em segundo, né, depois o All Face Time, FIFA 14 e Minecraft para o Playstation 3 Minecraft não para de vender E assim, é aquele negócio que a gente fala, né cara O que a gente vem falando para a Nintendo toda Cara, a Nintendo pode continuar fazendo as cagadas que ela quiser Se ela lançar jogos bons toda hora, vai vender que nem água, não adianta Negócio que elas estão demorando muito para fazer as coisas O Smash a gente não tem nem data ainda A gente sabe que vai ser esse ano, mas vai ser lá no final Sei lá, eu estou curtindo demais o Mario Kart, vocês podem ver aí Tá demais, a partir de amanhã já vai ter vídeo de Mario Kart aqui no canal Tá bom, fiquem tranquilos porque o jogo é maravilhoso Maravilhoso É impressionante o level design do jogo As músicas, a jogabilidade é uma monstruosidade esse jogo aqui Eu estou gostando demais Bom galera, então será que o ressurgimento do Wii U Eu acho que vai ser a segunda parte no Smash Vai subir muito também Vamos ver o que isso vai impactar diretamente nas vendas Vamos ver quanto é que vai ficar depois disso Porque números não foram revelados exatamente Só esses números que eu falei para vocês, tá bom? Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no meu canal Vídeos novos todos os dias em vários horários Clica no gostei, adiciona um vídeo de favorito se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera Até a próxima com mais um jogo, com mais um vídeo Valeu!